Primeiro, preciso de uma fita métrica Primeiro Não quebre a parede, papai Não seja boba, Peppa Todo mundo morreu Acabou Já avisei que vai dar merda isso And his name is John C Ah, look at the top of his head Why are you bullying me? Omae wa mou shindeiru Elké Likey